Santo 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 Santo, 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 digno, maravilhoso, glorioso, onipotente, justo e forte. Te louvo, te exalto, eu te coro, glorifico, te levo, te engrandeço, te adoro, aleluia, aleluia, te exalto, Deus. Aleluia, te exalto, Deus. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo Te adoro, aleluia, te louvo, te exalto, eu te coro, glorifico, te elevo, engrandeço, te adoro, aleluia, te louvo, te exalto, eu te coro, glorifico, te elevo, engrandeço, te adoro, aleluia, te louvo, te exalto, eu te coro, glorifico, te elevo, engrandeço, te adoro, aleluia, te exalto, eu te coro, glorifico, te elevo, engrandeço, te adoro, aleluia, Aleluia, te adoro, glorifico, aleluia, aleluia, aleluia. Amém.